Pou, pou, já ee Joga xareca no meu peru Joga xareca no meu peru Joga xareca no meu peru No setor, no setor, no setor No 35, as πia Logo, vai sentar na piroa Nos banditos, chama mãe, chama filha Chama mãe, chama filha Chega dois filha da puta pra fazer uma putaria Joga a chota pros crios, no complexo da VN Seja dia, seja noite, putaria rola sempre Esse é o bonde dos Neymar, então vem pra Capiranha Liberando a xerequinha, do jeito que você gosta Porque os mano, sai na casa, foi pra rasgar xereca Das novinha safada, das novinha sapeca Soca tcheca, é bom a peça, vem garotinho Soca tcheca, soca tcheca, soca tcheca Soca tcheca, soca tcheca, soca tcheca Soca tcheca, soca tcheca, soca tcheca É bom a peça, vem garotinho Ela senta no bonde todo, ela não fez ele se senta Ela senta no bonde todo, ela não fez ele se senta Caralho, na piroca ela pula, caralho, na piroca ela senta Rapinha aqui do palito, é que a fuceta podenta Quando eu gosto de passar no palito, ela joga xereca, não resiste Quando eu gosto de passar no palito, ela joga xereca, não resiste Vou passar, vou passar, tua tchequinha no cacete Vou passar, vou passar, tua tchequinha no cacete Passa da mão, parra de bola, joga um pouquinho de boceta pra mim Passa da mão, parra de bola, joga um pouquinho de boceta pra mim Esse é todo, esse é todo, esse é todo Trinta e cinco, tu vai senta pro Luan pro Mano, fui pro Pati Esse ia te derrubar, esse ia te derrubar, esse ia te derrubar Tu tem que tá preparada Só a Zé Liga, só a Zé Liga Lança pra ela, DJ Meu filho, tá de caçando, tô querendo um buque-bu Meu filho, tá de caçando, tô querendo um buque-bu Malvinha do Cruíter Oi, novinha, novinha, centavo que eu vou gozar Oi, novinha, novinha, centavo que eu vou gozar Tu tá doida pra fuder, eu sei que tu tá no beijo Pra me pôr, eu jogo o leite no despeito Toca, 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 é bom a beça da minha rotina Toca, 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 toca Agora fudu já era Tu abre tcheca, fecha tcheca Abre tcheca, fecha tcheca E tu te vã cansada Tu chama teu colega Abre tcheca, fecha tcheca Abre tcheca, fecha tcheca E tu te vã cansada Tcheca, techeca, techeca, techeca Maulo, cupom, na xereca Tcheca, techeca, techeca Tcheca, techeca Maulo, cupom, na xereca Eu sou wieder um espre massively Nosso modeling Joga essa xereca, joga essa xereca Terror da putaria, os moleque do bandeira Joga, 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 joga olmayage Fute, 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 Fute! Vem fuder, 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 vem fuder Os criatão marolando, deixa em geral a vontade Mas fato nós só morrer, tem que chamar de majestade O nosso lado é teu sonho, mas não tem que se ligar E pra nada igual você, nós só bota pra jantar Getaná, getaná, getaná minha pica Getaná, getaná, getaná minha pica A calcinha dela é minha, a calcinha dela é minha Tá lá, é no guarda-roupa, mas o troféu dá uma vez A calcinha dela é minha, a calcinha dela é minha Troféu tá lá no barraco, faz uma calcinha Tom, 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 tom Cê de luta pesada, 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 pesada Cê de luta pesada, cê, 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 a nossa mulher Tá dispense, cê, 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 a nossa mulher Tá dispense Aê, filha da puta Chupa, minha bola, cinta para outra Cadê a lua, tinta para outra É, direça me do Taca a pinga Agora Nominha vem com maneira, vou te mostrar como é que é Nosso ritme é loubu e deixar na ponta do dia Todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Tá no meu quarto, toda pelada Eu vou tanito gemendo, tá de noite e madrugada Pele na pele, cara na cara Ebolando você vai Com muito tesão, muito tesão Suazinha você diz que foi muito bom Que garoto putão, que rouba imaginação Vai, sobe devagar, desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Sobe devagar, desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Ela sabe o sistema, dia a dia não é na hora Seja sábado e domingo, ó hoje é toda hora Suazinha já falou que o nosso mundo é sensação Despeito o tec, eu sou um moleque putão Tô com ela, tô contigo, tô com ela, tô contigo Pra uma eu sou amante, pra outra eu sou marido Eu tô com ela e tô contigo Tô com ela, tô contigo Pra uma eu sou amante, pra outra eu sou marido Quando eu alinei os pincel do meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Pega! Eu sou uma senhora, é isso que eu quero te machucar Eu vou te falar, que eu não sou de bombeira Mas a vida por mulher, vai sair pra terra Já vem pra tretar com os amigos, vai dar pra cá teu marinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou te levar pro cantinho, vou te levar pro cantinho Só rir, só rir, só rir O voz é da Navara, o voz é da Navara Arrastei ela pra vaga, arrastei ela pra treta Vinha do maneira, você eu vou te dar do sorte Tu não é minha mulher, mas hoje eu vou te dar moral Fica no pau, fica no pau, fica no pau Vinha é sensacional, vinha é sensacional Fica no pau, fica no pau, fica no pau, fica no pau Arrastei ela pra vaga, arrastei ela pra treta Eu posso falar, que eu é da treta Empurra, 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 empurra Quatro horas da manhã É o bloco do Cice, é o bloco do Cice Rasga a cheira e a cadela É o bloco do Cice, é o bloco do Cice Rasga a cheira e a cadela Isso aqui tá uma delícia, é o verdadeiro prazer Isso aqui tá uma delícia, é o verdadeiro prazer Senta, 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 vai senta na TRT Senta, 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 senta na TRT Joga, na cama, desculacho Nas sala ou no quarto, pego ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho, sou amigo Esculpa, sou perigo Mas lá não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a pataria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer É o bloco do Cice É o bloco do Cice Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer É o bloco do Cice É o bloco do Cice No vale do Cice É o bloco 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 do Cice No vale de Uliari No vareta, vareta, vareta Vareta, 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 vareta Quando ela bebe ela fica maluca, louca, muito, muito safada Ela só tem 15 anos Oh, essa é relíquia, só pra quem lembra daquele baile que caiu até a equipe lá no cacique Dia 1, essa é a fila Enrique Almeir No juvul bari tu ligar, ela joga o cu, joga choca A tabinha do ligar Olha, eu vou falar pra tu, de frente ela choca choca Te gosta, ela joga o cu 의 jugano,의 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 jugano Que que o pão de do Ziquel, está virando um muçulmano Que que o pão de do Ziquel, está virando um muçulmano Colocotronete, muçulmano, o suçulmano, o Davi, o suçulmano e o todinho O suçulmano, o adesado, o suçulmano, o suçulmano, o samuete, o suçulmano, o suçulmano Vai parecer político Ah, é o chefe, moleque Tem cara na parede, no cantinho do muro As novinhas do linhado, gosta de futeiro escuro O evento é forte, o com ódio tá me deixando soltinho Sentar na pica que sai leitinho, sai leitinho Sai leitinho, sai leitinho, sentar na pica que sai leitinho Sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Não vai sair com o mal, com o mal, com o mal O clima é esse, tem que aturar Então você tá neta, 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 neta Tá do tronco, tá do tronco Então você tá na piroca do fote do fote Caralho Só um pica de bandeira, que vaguça a mente dela O tanela, o tanela Abre a porta só a piranha, que eu já tô de pau durão Abre a porta só a piranha, que eu já tô de pau durão Quem é ronzinho do putão, quem é ronzinho do putão Não conhece a voz do cara, que te come mó tempão Que nos baile de favela, te fortale esse grandão Abre a porta só a piranha, que eu já tô de pau durão Abre a porta só a piranha, que eu já tô de pau durão Vai travando com a rapeta, vai sentando com o popô Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Não conseguiu se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando na frente dos malvadão Vai passar sarrando na frente dos malvadão Passa xota, passa o cu, passa xota, passa o cu Passa xota, passa o cu, vai jogando xerecão Vai passar sarrando na frente dos malvadão Vai passar sarrando no roll e do malvadão Passa xota, passa o cu, passa xota, passa o cu Vai jogando xerecão Vai passar sarrando na frente dos malvadão Vai passar sarrando no roll e do malvadão Merece demora novinha, merece seu Estou de grande, ficina com cana A minha infância, fui na casa de DJ Juan e ele me comeu gostoso Vou ter que voltar lá pra dar de novo A novinha ficou cheia de graça na treta Fazendo vários chaminhos pra liberar você DJ Juan se tu não é boa e deixou tudo fluir Falando várias putaria que elas gostam de ouvir Aí ela se soltou, ficou com muito tesão Então relaxa piranha, tu já tá na condição Vem por cima da pica, travando devagar Cê tá bem mais com carinho, que é pra não se machucar Eu te chamo de puta, tu se sinta safado Quando a nossa foda acabar, tu vai contente pra cá Vem por cima da pica, travando devagar Cê tá bem mais com carinho, que é pra não se machucar Eu te chamo de puta, tu se sinta safado Quando a nossa foda acabar, tu vai contente pra cá Não mexe com o Didi Ruzito, que ele te larga o pito Não mexe com o Didi Ruzito, que ele te larga o pito As que tem se apresenta pro caralho aí na frente aí, joga esse botão aí, maneiro Vai que bom, 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 bom É o bicho, mano Opa, porra, tudo tranquilo, então vê se não se aganha tava na voz de suave e bruto é Vai Juliana, Juliana, menina tá pegando, eu sigo gritando na cama Supe a Juliana, Santa Juliana, vai Supe a Juliana, Santa Juliana Faz prova de amor, demonstra que tu me ama Vai, faz prova de amor, demonstra que tu me ama CJ Ruan tá galudão, só pra te comer, maluca Ruan tá galudão, só pra te comer, maluca Compara essa filha da puta Escolhe a posição que você quer me dar Na frente eu vou botar, de perto vou encaixar De lado é com jeitinho Agora vem por cima e senta, 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 senta Cinco minutinhos Senta, 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 senta Cinco minutinhos Então tô pelo telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Vai, faz prova,... Vai, faz prova derrubar A gente dá bom antes de convencer em cav thinner Te derruba manda para ela Vai, faz, faz Vai, faz Vai tá cheleco no céu Vai tá cheleco no céu Vai, faz sa-se Vai tá cheleco no céu Vai tá cheleco Vai tá cheleco no céu Você é novinha pra poder sarrar, ela sorrível que tava de boa Sequência do sinta-sinta, sequência do toma-toma Sequência do sinta-sinta, sequência do toma-toma Sequência do sinta-sinta, sequência do sinta-sinta Sequência, 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 sequência do toma-toma Vinha, vinha de semana, elas fode com geral Não cobra nenhum real, faz promoção com teu pau Vagabuna do mal, vagabuna do mal Esplanando é pro Tiane que se amarra em bacanal Vagabuna do mal, vagabuna do mal Esplanando é pro Tiane que se amarra em bacanal Tu tá falando com as amigas que agora eu virei teu macho Sossego facho, sossego facho Se não tiver satisfeita, pula que o muro tá baixo Sossego facho, sossego facho Se não tiver satisfeita, pula que o muro tá baixo Só porque eu te empurro, eu te pego, eu te encaixo Não vai ficar falando que agora eu virei teu macho Sossego facho, sossego facho Sossego facho, sossego facho Sossega, sossega, sossega em cima do pau Vem fugir sem sentimento, vem fazendo movimento Enquanto ela rebola eu relaxo gozando Vem fugir sem sentimento, vem fazendo movimento Enquanto ela rebola eu relaxo gozando Eu te, eu te, eu te falei Mulher, o Rosita, ele não vale nada Eu te falei, mulher, o Rosita, ele não vale nada Eles te pegam, te passam o pau Eles te pegam, te passam o pau Eles te pegam, te passam o pau A roca te assume como namorada Vai, vai, cara Dizem, Juan, manda pra ela Vai Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai, menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai, menina Vai, menina Quebra por cima Vai, desce, pira Vai, desce sem parar Vai, desce, pira Vai, desce sem parar Deixa o DJ Juan fortão pra ter história pra contar Deixa o DJ Juan fortão pra ter história pra contar Vai, desce, pira 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 Senta na rola da Iná, fica na rola da Iná Senta na rola da Iná, fica na rola da Iná Senta na rola da Iná